Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutinhos de guerra no Tabletop Day. Eu estou aqui em Juiz de Fora, minha cidade natal, no evento JogaJF, em homenagem ao Tabletop Day, que é um evento que está acontecendo aí, simultaneamente, em várias cidades do Brasil e vou mostrar um pouquinho para vocês o que está rolando aqui, vamos lá! Opa, rolando um Kingdom Builder aqui nessa mesa, uma caixinha singela, olha aqui ó, desse lado aqui ó, o covil do Luiz Bruet, rolando aí, aqui acabou de rolar um Flame Rouge, jogo que está chegando aí pela Conclave aí ó, Joguinho de corrida de bicicleta, muito bacana! Aqui ó, já vi que está rolando um ruim aqui ó, Cthulhu chegando ali no Pandemic Cthulhu, inclusive está rolando duas mesas de Pandemic Cthulhu, vou passar por aqui ó, mostrar um pouquinho, olha que bacana aqui ó, que tem de brinde para a galera aqui o Botton, já peguei o meu, aqui ó, Galápagos mandou uns brindes bacanas, gente olha quanto jogo aqui que tem para a galera jogar! Opa, vamos lá, vamos lá, olha aqui ó, outra mesa de Pandemic Cthulhu, Gente olha, o que é isso, vocês gostam de milho hein? A gente já fez um bom! Olha, já completaram o objetivo, olha o Crop Rotation rolando aí ó, no Tabletop Day aqui no JogaJR, Desse lado aqui está rolando um fotossíntese, muito bacana, vamos lá, vamos lá! Olha o Igor aí ó, fala aí por cinco minutos de guerra aí um pouquinho sobre, sobre, está organizando aí esse evento que está rolando no Brasil inteiro! É, hoje está rolando o Tabletop Weekend Brasil, o primeiro Tabletop Weekend Brasil, que é assim, foi uma organização de todos os organizadores de jogos, de eventos de jogos na Bolívia, junto com o internet no Tabletop Weekend Brasil, tá? Então assim, está comemorando, então todos os editores pegaram e entraram no projeto, então vai ter sorteio para todo mundo no Brasil todo, e a gente está aí participando do JogaJR, primeira vez aí, primeira vez que tem esse evento, primeira vez que a gente está participando, espero que ano que vem tenha de novo aí no Sabade, certo? Mas então, é parte do movimento internacional aí? Tem o Internacional, o Dia Internacional dos Jogos de Tabletop Weekend, foi ontem, dia 28, né? Que aquele foi o Will Wilton, que... Ah, sim, sim! Ah, começou a competição, eles estão tocando o barco aí! Mas, a gente aproveitou o final de semana para fazer a comemoração do Brasil organizado, a gente pegou todos os eventos aí, uma grande maioria, né? Assim, o Augusto não deu tempo de ir para acessar, mas aí está todo mundo em colaborar, né? Então a gente está aqui para fazer uma ação em conjunto do lado, muito certo, e todos os serviços do Brasil, quem estiver jogando, está jogando hoje no evento nacional ali, e concorrendo a pele, assim... E o que que está rolando aqui? Está rolando... Um for sale! Um for sale! Nossa, só jogão ali, hein? Já conheço! Tem até um jogo com o Todd Eduardo Guerra rolando aqui do lado! Olha, galera! Olha, aqui vai rolar um Piratas, olha, para ver que... Jogo Nacional vê bastante mesa aí, olha! Aqui rolando um Survive! Já vi que tiveram muitas baixas ali, olha! Tubarão pegando geral aí! Vem para cá! Vem para cá! É para você apanhar aqui! Vem para ganhar o meu Dario! Aqui, olha! Chaos in the World! Boa! Só jogão, hein, gente! E aí, olha! Última mesa ali! O que que está rolando aí? É o Bang! Ah, o Bang! Bang Dice, né? Exatamente! Massa! Vamos lá! Jogo para fazer amigos aí, né? Ah, só! A moça está no ar! Ó, vou dar um panorama geral aqui, ó! Tá bem legal! Muita mesa jogando! A galera bem animada! E aí, galera! Vou fechar aqui esse 5 minutos de guerra falando que... Porra! Vamos... Vamos unir aí a comunidade! Vamos jogar junto! Tá? Tem muita gente que gosta aí do hobby! Se você, às vezes, não tem com quem jogar, procura a sua comunidade local! Os eventos perto de você! Que é uma galera muito legal! Muito gente boa! Né? De volta aqui à Minha Terra Natal no JogaJF! Até mais, galera! Continua assistindo! Avião! Falei! Parqueucker! El E aí Salva!